Fala pessoal, mais uma dica aqui que o pessoal tem pedido, é como escolher a muda ideal para o meu plantio, mudas do tipo rizoma. Pessoal, é muito importante, primeiramente, você escolher um bananal saudável, que não tem histórico de pragas, de doenças, que seja um bananal saudável, com plantas boas, com plantas de bom vigor. Segundo, você deve procurar nesse bananal, mudas de mesmo porte, para que elas tenham uma maior uniformidade na hora do plantio. Você vai plantar, para que na hora que essas mudas venham a cachear, para que esse cacheamento seja mais uniforme, e não fique muitas plantas atrasadas. Terceiro, você deve procurar mudas do tipo espada, que são mudas como essa aqui, são aquelas mudas que tem as folhas mais fininhas, que tem a base mais grossa do que a parte de cima da muda, caracterizando tipo um cone. Essas são as mudas tipo espada, são as mudas que você deve procurar no bananal, para poder estar fazendo o seu plantio. Beleza? Fica a dica aí, galera. Grande abraço. Fica a dica aí, galera. 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 A CIDADE NO BRASIL